Procurar a felicidade é uma das coisas que o ser humano faz com mais persistência e o caminho para chegar até lá é assunto da literatura e das bancas de pesquisas científicas. Para falar sobre essa eterna busca do ser humano pela felicidade, nosso convidado é o Wilton de Oliveira, professor da Faculdade de Psicologia da PUC Campinas. Professor, obrigada pela entrevista e eu queria começar perguntando se existe um conceito para a felicidade. Sim, o primeiro ponto. Esse conceito ele é bastante antigo já, ainda é bastante antigo, mas ainda em alguns aspectos bastante atual. Alguns conceitos de felicidade vão ser definidos dessa forma. E particularmente é o que vai ser falado no que se chama de hedonismo ético. Seria mais ou menos assim. Se o ser humano busca o prazer e geralmente tenta se esquivar da dor, isso é uma característica do ser humano, então para ele ser feliz, ele deveria buscar uma vida que estivesse presente o quanto mais de prazer e o quanto menos de dor. Isso se chama hedonismo ético. Então, se o ser humano é assim, então ele deveria buscar isso na sua vida social, afetiva, etc. A psicologia hoje, na verdade, vem mostrar que isso não é o bastante e que isso não necessariamente seria felicidade. Quer dizer, uma pessoa que está buscando, por exemplo, drogas, ela estaria num primeiro momento buscando uma experiência de prazer. E a gente sabe muito bem que uma busca é desse tipo, na maioria das vezes, não acaba bem. A pessoa vai se viciar, a pessoa vai se engajar numa vida em que ela perde a liberdade de escolher, quando ela percebe que ela está viciada em drogas. Então, será que a gente poderia resumir a felicidade mesmo em busca do prazer? Parece que não. Parece que não. Então, hoje o que se vê na ideia de felicidade é uma concepção mais ampla do que seria felicidade. Então, geralmente se falaria, por exemplo, numa das teorias do Seligman, por exemplo, de que, na verdade, a felicidade seria buscar, por exemplo, um estado em que a pessoa estaria, por exemplo, vivendo emoções que ele chamaria de emoções positivas e estaria com uma quantidade menor de emoções negativas. Porém, tanto as emoções negativas quanto as emoções positivas, ele viveria plenamente. Muito bem, a ideia é mais ou menos a seguinte. Se eu estou triste, eu deveria viver plenamente a minha tristeza. Então, veja bem, parece que tem uma coisa incompatível, né? Então, estar triste, a pessoa pode estar triste e ao mesmo tempo feliz? Pode. Na medida em que ela vive profundamente essa tristeza, do início ao fim, e tem fim, seja tristeza, seja prazer, seja alegria, seja angústia, seja medo, são sentimentos que têm início, meio e fim. Todo sentimento é um processo, que tem início, meio e fim. Bom, então, uma ideia presente, por exemplo, é de que a pessoa deveria viver as suas experiências o quanto mais profundamente possível. Isso significa que uma pessoa que vivesse as experiências pela metade, ou o tempo todo se esquivando delas, né? Ou se colocando a uma altura superior a essas experiências, né? Seria uma pessoa que não estaria numa condição plena de felicidade. Por quê? Porque uma pessoa que vive pela metade, ela estaria geralmente mais frágil, sob uma condição de maior estresse, porque ela veria toda a experiência como um peso, e não como um aspecto natural da vida. Independentemente da época e dos padrões de felicidade instituídos pela sociedade, o ser humano vive uma constante busca por esse sentimento. Qual a importância da felicidade para o ser humano? Por que ele vive essa constante busca pela felicidade? Primeiro que a cultura ocidental, isso é importante, a cultura ocidental sempre buscou a felicidade, né? Então, essa primeira, assim, é uma busca presente numa determinada cultura, que é a nossa. Se você pegar outras culturas, não vai haver esse tipo de procura, né? Então, parece ser uma característica muito próxima da cultura ocidental. Muito bem. O capitalismo pegou a ideia de felicidade e usou muito essa ideia de felicidade. Não, o capitalismo em si, mas é uma cultura ocidental, capitalista. Essa ideia de felicidade foi maximizada. Tudo bem? E, geralmente, só voltando naquilo, a ideia de felicidade está vinculada nessa cultura a prazeres imediatos e egoísticos. Tudo bem? Então, por que as pessoas tendem a buscar a felicidade? Porque, primeiro, é uma determinação cultural aí. A nossa cultura produz isso na gente, né? De que nós devemos buscar essa felicidade. A psicologia vem mostrando que a felicidade, vamos dar esse nome, felicidade, aquilo que poderia fazer as pessoas viverem melhor consigo mesmas, se sentirem mais realizadas consigo mesmas, não está necessariamente vinculado àquilo que a cultura ocidental e capitalista pregou até o momento. Há um padrão comportamental ou psicológico que determine que o ser humano está feliz, que o indivíduo está feliz? Existe uma maneira de aferir, de medir a felicidade, o grau de felicidade da pessoa? Esse padrão, geralmente, as pesquisas, geralmente, são baseadas em pesquisas verbais, né? Com questionários, com entrevistas, em que busca, a partir dessas verbalizações, não é tanto nem quantificar a felicidade, mas tentar perceber que aspectos presentes nessas verbalizações poderiam indicar uma maior felicidade ou não. e é a partir daí que se chegou a esses aspectos que eu estava mencionando anteriormente, né? Busca de mais altruísmo do que egoísmo, né? Nunca vai existir um altruísmo puro, né? Um egoísmo puro, não é possível, né? É mais altruísmo do que egoísmo. Ir além de uma vida voltada apenas para uma coisa no aqui e agora, talvez uma coisa mais voltada para o futuro, né? Busca de objetivos mais a longo prazo e menos a curto prazo, autoconhecimento, né? Busca, como eu falei, de ser solidário com as pessoas, né? Então, outro aspecto, construir relações, o que a gente chama em psicologia de relações reforçadoras, aonde eu busco fazer você, que está do meu lado, se sentir bem, né? Se eu sou eficiente em fazer você se sentir bem, se sentir elevada na relação comigo, você tenderá também a se relacionar comigo de uma forma semelhante. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.